Olá, Rádio Comercial. Eu sou a Carolina Cunha do Porto e adoro dançar. Muito obrigada. Feliz dia da criança. Então dança, Carolina, à vontade. Ao som dos tais do Carlão. Carlão, bom dia. Bem-vindo às manhãs da Comercial. Bom dia. Eu sei que é muito cedo, não é? É muito cedinho. Mas quem tem diamantes em casa também tem que acordar cedo, não é? Porque elas acordam muito cedo. Olha, como é que foi para ti gravar isto com os miúdos ali no outro dia no estúdio? Conta-nos lá da experiência. Foi uma experiência divertida. Eu não estava à espera que eles dominassem tão bem o tema. A letra toda do início ao fim. Incrível, incrível. E claro que isso foi ali um boost bom, deu uma pica extra. Eu estava precisamente a comentar isso há bocadinho, que fui espreitar-te quando estavas lá a gravar com os miúdos. E eu acho que tu estavas à espera que eles cantassem só o refrão, não é? Exatamente. E às vezes percebeste. Peraí, vocês sabem a música. Está bem, estou cantando em tudo. E acho que te divertiste mesmo, não foi? Foi muito cedo a ti também. Divertivo, sim, sim. Muito engraçado. Fiquei com pena, por acaso, porque podia ter trazido a minha filha. Mas também, quer dizer, pronto, olha. Mas foi bem? Ela canta em casa, ela canta em casa. O Ayá, bebê, vem muito da tua filha. Explica-lá essa história, porque as pessoas não sabem. Pá, é uma coisa que os miúdos todos no infantário dizem. E o Ayá é uma expressão de admiração. Tipo, quando vem assim uma coisa espetacular. Ayá! Os tênis lá da Joana são muito fixos. Ayá! Não sei o quê. Pá, eu, às tantas, a minha filha está sempre a repetir isso, não é? Como é para nós das crianças, quando gostam de uma coisa, repetem. Até a exaustão. E eu disse, pá, o Nina, vou meter isso numa música. E meti para a mãe dela, e para ela também. Imagina que elas vão ficar, a mãe e filha, a vida toda, vai ser espetacular para fazer esta música. É uma bela memória. Olha, o bué também não sai de moda, não é? É porque o meu filho usa bué para tudo e mais alguma coisa. Eu achava que o bué já tinha tido o seu tempo. Mas não, o meu filho está naquela fase que tudo é bué. É bué giro, é bué bom, é bué não sei o quê. Isto realmente, o bué ainda continua. É bué dá. É algum diz da. Sim, é bué dá. É bué dá, picho. Tem mais força. Mas tem. É quando queres insultar alguém e dizes, filha dá. Exato. 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 Tem muito mais experiência. Ainda bem que recordaste isso no dia da criança. Muito bem. Isso é isso. Mas como isso contigo. Para formar, muito bem. Daqui a pouco uma bichórdia com as crianças. Não se esqueça, o vídeo com o Carlão e as crianças e a versão dos tais está disponível no nosso Facebook e também no Instagram e no nosso site para ver e partilhar. É isso, partilhe para que mais pessoas possam ver porque está muito giro mesmo. Há uma parte linda que é quando o Carlão passa o microfone aos miúdos e eles cantam todos em coro. É verdade. Eu já ouvi o vídeo para aí umas 10 vezes e não me canso. Estou sempre a rever. É verdade. E é a estreia do nosso auditório. Pois é, pois é. Foi a estreia. Foi a estreia. Ninguém tinha lá gravado nada. Foi maravilhoso. Era a única sala disponível no prédio. Andámos a ver. É isso, é isso. E fizemos ali. Eu vou trazer puffs de casa. É fácil. Só para me deitar lá. É que ele está a pedir. Pede-te lá um ecrãzinho. E há uma parte muito gira no fim do vídeo quando o Carlão diz digam olá para os vossos pais e aos todos que devem digam olá. E depois tudo no fim diz adeus, adeus. Mas está muito, muito gira. Vamos à música a seguir. Eu já partilhei também. É pá, tão bom. Tão bom. Dia da criança e os tais. Dia de diamantes nas manhãs da Comercial.